Não conseguiu afastar de novo o Atlético, cruzamento para o Luciano, encheu o pé esquerdo e jogar para fora. Você falou na tua manchete, Marco Aurélio, quantos jogadores estão em campo hoje pelo Corinthians que ganharam o campeonato mundial no final? O Diego Tardelli. Boa, bola do Tardelli para o Guilherme na saída do Cássio. Voltou para o Guilherme, ele tenta inverter o lance para o Fernandinho, vem de trás o Pierre. E o Fernandinho resolve segurar, bater para o gol. Essa foi mais fácil para o Cássio. Essa é a movimentação que você estava falando. Se movimenta o Tardelli, o do Corinthians, a bola lançada para o Luciano. Tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Atlético. Boa bola metida pelo Fábio, chegou o Luciano, saiu bem em cima dele o Vitor. E a bola batendo o Luciano, se a gente ver. Cinco, Atlético e doze, o Corinthians. Cruzamento do Jadson, olha a chance do Kleber. O primeiro cabeçou para fora. E ele teve a chance, ele não pegou bem na bola, porque subiu inteirão. Pegou mal na bola, pegou bem mal na bola. Só dezessete passos errados. Dezessete, cinco do Atlético Mineiro e doze do Corinthians. Ô Caio, você acha que eu estou vendo coisas, então? Porque cinco faltas, dezessete passos errados. Lá vem ele. Um gol só em nove jogos, só dez partidas com essa. Mas na bola parada, isso o cara não perde o jeito. É momento de tensão para a torcida do Corinthians e esperança para o torcedor do Atlético. Partiu o Ronaldinho. Bateu para o gol e ela vai embora pela linha de fundo. Pareceu que havia um desvio na barreira. A barreira subiu e acabou se... Já tocou o Luciano. Esse cotovelo aí, hein? Esse cotovelo aí faz parte do braço. Você percebe, né? É verdade. Vem a cobrança de escanteio do Tardelli. Bola vemenosa fechada. Chutou para fora o Otamendi. Que perigo, hein? A defesa do Corinthians. Não esperava esse tipo de escanteio cobrado. O Globo, a gente se liga em você. Para tentar surpreender o Cássio. Não vai surpreender, porque o Cássio, lógico, está esperando essa possibilidade. Quanto o cruzamento para a área. Ele bateu para o gol e o Cássio tirou de soco, mandou para longe. Ela ainda volta para o Atlético. 40 rebates outra vez com o Fábio Santos. Vem o Edson. E o Fernandinho. 10 minutos. Fernandinho se manda. Do jeito que ele gosta. Grande bola para o Tardelli. Ficou na cara do gol. E bate para fora. Perde Diego Tardelli. A melhor chance do jogo. Um lindo lance do Fernandinho. Bola doce para o Diego Tardelli. O Fábio. Mas o Atlético recupere. Aí vem para o contra-golpe. Boa bola para o Fernandinho. Ficou na cara do goleiro. Cássio. Cássio usou o tamanho que tem. A posição é absolutamente legal. O Fernandinho é ligeiro. O Fernandinho é rápido. O Fernandinho partiu. Quando chegou na cara da Mendy. O Otamendi duas vezes conseguiu evitar. Agora o Jadson. Bate cruzado. Faz o corte. Treblou o Petros e bateu para fora. Chegada boa do time do Corinthians. Tudo normal. Bom o corte. E o chute para fora. Ele chegou a pedir um escanteio ali. Na hora que vem a trava. Mas o Guilherme não bateu na bola. Golopo. Agente se ligue em você. Ligue em você. Fábio. Tocou para o Petros. Guilherme. Abre o Jadson. Guilherme bateu no gol. E ela passou à direita. Essa não entrou. Lá em... São vezes 100 gols em Uberlândia. Olha a chance do Corinthians aí com o Romarinho. Boa bola para o Guerreiro. Matou no peito. Ficou na cara do gol. Defendido. Vitor. Uma defesa espetacular. Os jogadores do Atlético reclamam de impedimento. O Guerreiro quer pênalti. Bola ligada pelo Cássio. Romarinho. E o Guerreiro mata no peito. Vitor faz a defesa espetacular. Estava impedido o Romarinho, Gaciba? A posição parece legal. Parece que no momento do passe a defesa demora para sair. E o Romarinho está em posição legal. Como aí também não houve falta. Houve uma grande defesa do Vitor. Grande defesa do Vitor. O Vitor reclamava do... O grande defesa do Vitor. Iúde. Obrigado.